E aí, voltei. Essa aqui é a variedade doméstica que provavelmente você tem em seu aquário. É o peixe vermelho de aquário, Caracius auratus ou Caracius caracius auratus, sendo que ele virou uma subespécie do peixe original. Esse peixe é muito curioso, se você deixar ele no aquário pequeno, ele vai se manter naquele tamanho pequeno. E se você botar ele em uma área grande, ele vai crescer. Ele vai ficar quase com uns 40 centímetros ou mais. E tem muitas variedades de raça, tá? Acho que tem o maior olhão, tem outros que tem as barbatanas maiores. Bom, esse desenho foi feito em 3 de 1 de 2015. Acho que foi o primeiro desenho concluído em 2015. E dá um bocado de trabalho, tá? Você fazer mais de um peixe para você formar uma paisagem. E aqui eles estão dentro de um aquário. Até o próximo abraço!